E quer tomar aquilo que Deus deu para ele Então os irmãos Quando Sennacherib não recebe a resposta Ele fala, então vamos botar aqueles portões adentro Vamos preparar os aretes, preparem as catapultas Podem acender o fogo, vão destruir tudo E Deus no céu apenas olhando Ezequias Pôs um pouco de prontidão E o povo orava, o povo buscava Deus O povo de Deus condoou nove as mãos de Deus São Tiago 5, verso 17, diz assim Que a oração injusta pode muito esses seus efeitos Sim, meus queridos, e quando eles chegaram na porta Que eles queriam varrer Jerusalém O arcanjo de São Miguel diz, agora é comigo Eles têm a espada E 185 mil homens caem por terra Os seus 34 e o versículo de número 5 e o 7 Diz assim, olharam para ele E os seus rostos foram iluminados E não ficarão confundidos No verso 7 diz assim Que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra Deus pode te guardar do diabo Deus pode derrotar o mundo que está perseguindo o seu ministério Ele pode causar uma revolução na sua vida É só andar de acordo com a palavra Se não é que ele caiu por terra Se não é que ele ficou de boca aberta Meus irmãos, eu poderia dizer para vocês Que foi profetizado Nos versículos 32 e 34 do capítulo 19 Isso acontece no capítulo 19, verso 35 a 36, segundo vez E quando ele estava lá na casa dos seus dedos Lá na Síria, lá na sua terra Pensando que Deus tinha esquecido do que ele fez com Jerusalém Quem sabe se ele até lembrava, não é? É um dia eu tentei destruir o povo de Deus E eu não consegui Rapaz, me instigou Mas isso nunca ninguém vai saber Porque eu nunca vou contar Nunca vou falar que foi uma guerra tremenda Deixa o livro propagar o que quiser Deus é quem o justifica Aos humanos 8, verso 33 Quem entenderá a cruzação contra o escolhido de Deus É Deus quem o justifica Para de ficar indo na casa Da irmã Doquim, da Maria Maisena Do céu da perna pronta Para de ir atrás De ficar pedindo pergunta Porque é a mesma coisa que se cansar Saberás que você perca a calma Saberás que você fica aborrecido Se lembrar, se casar, se preocupar Com a conversa viada de Tobias E também de Jerseio Arrábio Ele não teria construído As nove muralhas em 52 dias Ele não teria Ele não teria ficado Tendo pergunta Querendo obrigar As muralhas estariam lá até hoje Sem que ficar Olhem para Deus Isaías 45, verso 22 Olhem para mim e serem salvos Palmas para o Senhor Jesus E aí eu vou finalizar essa mensagem Deus se lembrou Do que ele tinha feito Sabe que Deus nunca esquece De quem toca Na menina dos seus olhos Aquela calúnia que você sofreu Aquela dor Aquela madrugada Que você não dormiu Uma pessoa Me ter seguido tanto a minha vida E eu passei para as mãos de Deus Saí da casa dele Irmãos Ele morreu em uma situação desgraçada E até dinheiro ele veio me pedir Se suicidou Tirou a vida dele Porque tocou no cheiro de Deus Sim, meus irmãos Sabe que todo aquele Que quer atrapalhar seu ministério Se você está dando a orientação Da palavra de Deus Ele vai para o dedo E rode Aliás Sennacherib já estava na sua terra Sennacherib Era rei lá Mas não tinha mais Aquele grande prestígio Ele foi envergonhado Voltou sozinho 1685 mil anos Praticamente uma grande população E lá os filhos dele Provoem um golpe de Estado Matam ele E eles tomam a nação Sabe, meus irmãos Que às vezes o mal Que Deus vai permitir Na vida de quem te persegue Vai brotar de dentro da casa dele É um filho que vai trazer Desconso de sabor É uma filha que vai Entrar na prostituição Vai trazer úrcia Para aquela pessoa Eu tenho uma tia Que me via falando mal De uma pessoa Porque ele tinha síndrome de Down Essa criança Era unilhada por ela O primeiro filho dela Eu tenho síndrome de Down Todo aquele que te critica Vai pagar Porque existe Um livro chamado Livro das palavras Que estão diante de Deus São destaminhados pelos anjos E todos aqueles que criticam O teu ministério Um dia terão que pagar Pagando a mesma moeda Que te julga Você não é Mas eles vão pagar São Mateus 7 Verso 2 Para finalizar Não julgueis para que não seja julgado Porque na medida que julgares Sereis julgado Na medida que mentires Sereis mentiros Eles dizem que você está em pecado Te adotando Ele amanhã era seu maior puto Então se ele fosse um ladrão Porque você me entrega o tismo Ou me entrega a oferta Ninguém sabe Mas não se entrega Amanhã ou depois É ele que vai pagar Todos aqueles que criticaram A minha vida Quando eu era um cooperador Que falavam mal de mim Todos eles caíram Foram excluídos da igreja E disciplinados E hoje quando eles me veem No cargo pastoral Aqui atrás Transmitindo a mensagem Até mesmo para você Pela internet Eles ficam de boca aberta Graças a Deus Meus irmãos A comunidade do Orgute Que nos abençoa Você que nos assiste Pela internet Ou pelo DVD Ou aqui mesmo Se quiser conhecer A comunidade Projeto Lá para Deus de Deus Vai ser um prazer O nome é Luminares 1000 Arroba Rotimeiro Luminares 1000 Mil com o número Arroba Rotimeiro Vai lá e conheça mais Sobre a palavra de Deus Amém? Queridos Não é por muito falar Que seremos ouvidos Mas você que veio aqui Com toda certeza Saímos saciados Pela palavra de Deus Todos foram edificados Digam amém Amém? Agora quem não é cristão Aqui quem não é crente E que gostaria de hoje Fazer um conserto Com Deus E gostaria de aceitar Para Jesus com o seu coração Que não fazemos campanha Para arrecadar dinheiro Fazemos campanha Para salvar vidas Quem gostaria hoje De se reconciliar com Deus Se você não é Todos aqui são cristãos Dois são Em prêmios então Levanta um monte Que eles estão aí Vem Se você sente Vem até aqui Vamos orar Você sente? Não? Então que Deus em Cristo Nos abençoe Ministério César Augusto Lâmpada de Deus Mensagens de vida Você que quer Por exemplo Vire na campanha Dá uma saudação Irmão Irmão Nelson Está sendo gravado ali Está sendo gravado Dá uma saudação Aqui no bairro Divinópolis Não é? Fica onde a rua aqui? Rua A e Moreias Rua A e Moreias Na BR Faça uma saudação Você tem culto aqui Quando? Todos os dias A semblé de Deus Amém? Que Deus em Cristo Nos abençoe E nos abençoe A oportunidade Palmas para o Senhor Jesus